Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Eu gravei o gorrinho para vocês, acabaram de ver aí, não sei se vocês já viram, né? Se não foi o ar, o vídeo de eu almoçando, o vídeo da Marnita, tá? Que hoje é o dia das mulheres e meu esposo mandou essa cesta que eu quero compartilhar com vocês. Olha que linda essa cesta, gente. Olha aí. Maravilhosa, né? Olha que grandona. Já é segunda vez por esse tamanho que eu ganho, ela é gigante. E eu vou mostrar para vocês tudo que vem dentro dela, gente. Ignora o barulho que é do vizinho ali do lado. Deixa eu ver se vai dar para vocês, gente. Eu vou abrir aqui, né, pra ficar melhor. E vou mostrando cada item que vem, tá bom, pessoal? Olha que lindo esse lato, até dói a gente de abrir, tá? Eu vou abrir aqui. Olha que coisa mais linda. Olha o pacote que tá no meio dele de um pacote. Ai, gente, olha isso. Ai, eu fico encantada. Eu sou apaixonada por cesta, por flor. Eu acho muito romântico, sabe? Então, olha que lindo. Vai bater aqui, que agora eu vou colocar de volta na cesta. Tá bom, gente? E aqui, vamos ver o que vem aqui. Aqui vem um bolo gelado, ó. Estão vendo? Aqui um bolo gelado que vem. Ai, que delícia. Eu vou tomar esse coco. Ai, gente, esse trigo vai ter uma benção. Esse foi o que eu comprei da Shopee. Achei que ia dar certo aqui, mas tomada só que meu celular não caia. Mas vamos continuar. Mostrei pra vocês o bolo, né? E aqui tem esses brigadeiros. Esses aqui são pucs. Ai, que lindos esses pucs. Vem com brigadeiro, óleo e cereja. E estão muito lindinhos. Vamos comer esse doce aos poucos, porque eu não posso comer muito doce. E aqui tem um mousse de chocolate. Olha que delícia. Ai, que fofo, gente. Que coisa mais linda. Aqui tem um pão de mel. Olha, é da Balduco. Aqui tem um mousse de maracujá. Estão vendo? Um mousse de maracujá. Ele é um botinho de anelzinho. E aqui tem um mousse. Eu acho que é Dois Amores. Não sei como que chama Dois Amores. Não, acho que é creme branco e gelatina. Não sei. Mas esse já veio na outra cesta que tem gravado aí. E aqui vem um suco. Olha, é um suco de uva da Ovale. É uma delícia, né? Esse suco da Ovale. Essa cartinha vou deixar por último. Aqui vem as sorradinhas. Comer com manteiga. É uma delícia a sorradinha. Tá? Aqui tem um crocante. Que é uma varrinha de chocô de goiabada. Recheada. Ela é muito gostosa. Muito maravilhosa, gente. E aqui temos uma bolachinha recheada da Balduco de morango com chocolate. Olha que delícia. Olha. E aqui tem, ó. Do treloso. Da Vitarela, ó. Chocolate. Muito gostoso, né, gente? E aqui tem mais cups. Esse cups aqui da Balduco. Olha. E aqui tem um integral pit stop, ó. Integral. E aqui tem esse batatinho. Que pinta a língua, ó. Delícia, né? E aqui já tem essa rosa. Coisa mais linda. Olha. Estão vendo? Que lindo, gente. Depois eu vou tirar uma foto aqui. Com ela ali na frente. Tá? Olha. Seu beijo latinha. Essas rosas são cheirosas. Ai, que delícia. E aqui tem uma cartinha. Que meu esposo mandou também, né? Que tá trabalhando. Feliz dia das mulheres. Eu amo você. Meu amor, eu também te amo. Tá? Para Cristiana. E eu tô muito feliz, gente. Espero que o seu dia seja abençoado também. Assim como tá sendo o meu. Agradeço a Deus por tudo. E o nome de Deus seja eternamente louvado. A paz de Deus a todos, gente. Beijo no coração de todos vocês. Eu queria mostrar pra vocês a minha cesta. Compartilhar um pouco da minha felicidade. E um beijo, tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.